1, 2, 1, 2, 3... Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me leia Sou vista vazia esperando aviões Sou lamento no canto da sereia Esperando naufrágio nas invacações Eu hoje liguei no rádio Eu já escutei a nossa canção outra vez Eu quase chorei na hora lembrei Do que por você já passei Venha ver O que sobrou de mim depois que você partiu Não dá mais Vai enxergar o mundo se você é o meu olhar Eu sei que nada vai apagar você de mim O que sobrou de mim depois que você partiu Não dá mais Pra enxergar o mundo se você é o meu olhar Eu sei que nada vai apagar você de mim Eu sei que nada vai apagar você de mim Eu sei que nada vai apagar você de mim Eu sei que nada vai apagar você de mim Eu sei que nada vai apagar você de mim Eu sei que nada vai apagar você de mim Eu sei que nada vai apagar você de mim